5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? 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 Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Papai bobão Sem chegar um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada está chegando Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Eu estarei com você em todos os espaços que der O tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar as coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo É a nossa família Meu penacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco Coisa mais linda O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Ela não tá linda? Por um instante minha vida Se fez mais linda Ela tá sempre linda Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem Mais flores é dela Lá onde o sol morre tá Que gostosura Quanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Eu prometo Pode contar comigo sempre Que a vida é boa com você 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 Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Ah, tá aí, já virou amigo. O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Quem é a poderosa? Quem é a amar, segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Ah, Pumba, eu já sou o filhotinho É a carinha do papai Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Legal! Uau, você tá crescendo mesmo! Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi Eu apaixonei e você apaixonou Eu apaixonei também E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você Vai ser meu melhor amigo pra sempre Não vai? O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Com certeza é uma princesa Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Pois é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar